Oferecimento Bradesco, crédito para até 100% do seu orçamento. Agroalimento, podcast que alimenta o mundo. E aqui, em mais um encontro com vocês, falando sobre uma coisa genial que o Brasil pode realizar, que é biometanizar o Brasil. Nos campos e nas cidades também, e tudo isso com lucro, com lucro para os produtores, com lucro para quem faz esse trabalho doravante da produção de biogás. É o Plano Metano Zero. Uma ótima ação aqui no rumo do agroalimento que alimenta o Brasil e alimenta o mundo. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, lançou o Plano da Estratégia Nacional de Redução de Emissões de Metano, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, chamado Plano Metano Zero. O compromisso é reduzir as emissões do metano em 30% até 2030. E o muito interessante desta ação é que irá gerar, além de um efeito e de um feito concreto, na defesa das mudanças climáticas e da imagem do Brasil e meio ambiente, impacta no lucro de toda a sociedade. porque gera empregos, atrai investimentos e viabiliza tecnologias que já estavam aqui à disposição, mas ainda precisando de um movimento como esse, de uma convergência da sociedade civil organizada ao lado do governo para entrarmos numa era brasileira da biometanização. Exatamente no momento crítico de custos, de preços do petróleo, do gás dele decorrente, bem como de custos de fertilizantes, dos quais somos 85% das importações, nós dependemos delas. Iremos gerar energia equivalente a todo o gás natural do pré-sal brasileiro e com uma vantagem, o biogás produzido dos aterros sanitários, das unidades agropecuárias do leite, de aves, suínos e também do setor energético da cana, do açúcar, que é natural e renovável. Essa é a diferença desse biogás que nós deveremos estimular muito daqui para frente. O projeto inclui incentivos econômicos, além de criar, através de uma portaria, o mercado de créditos de carbono. Haverá o regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REI-DI, incluindo cinco anos para isenção de impostos federais, aquisição de equipamentos e linhas de crédito para biogás e biometano, também com redução de PIS e COFIS. Hoje, usamos no Brasil apenas 2% do potencial dessa fonte natural e renovável de energia. Estamos vivendo um marco histórico significativo da transição da matriz energética brasileira, transformando gases e efeito estufa em riqueza, saúde e alimentos, transformando lixo em luxo. O plano, o lançamento deste plano, também ocorre uma ação importantíssima na cidade de São Paulo, onde o secretário de Mudanças Climáticas do município, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, vai abordar a importância também da biometanização energética em uma das maiores megalópolis do mundo, que é a cidade de São Paulo, com um plano chamado metanização do lixo rumo ao carbono zero. Portanto, nos campos, além da bioeletricidade e do biocombustível do metano, as propriedades agrícolas ganham um subproduto hoje de valor inestimável, que é o biofertilizante. dos resíduos que são processados nos biodigestores. Isso no próximo AgriShow, lá em Ribeirão Preto. Vamos assistir lá num stand que reúne a MWM com a Alma Energia, a apresentação desta possibilidade que é real hoje, não é mais possibilidade, é uma coisa concreta e real, desta tecnologia que todo produtor rural pode utilizar na sua propriedade, além de economizar na eletricidade, além de gerar biometano para as máquinas e transportes que serão biometalizados nos seus motores, também pode gerar algo muito importante hoje, que é o biofertilizante. Eu visitei uma propriedade agrícola em Minas Gerais, do Sequita, que é um dos maiores produtores de hortaliças do Brasil. Ele desenvolveu lá, em paralelo à plantação de hortaliças, uma atividade de pecuária de leite. E, ininterruptamente, a todo instante, os dejetos das vacas são recolhidos, vão para um biodigestor, ali ele gera eletricidade e gera biofertilizante, o que enriquece seu solo, aumenta a produtividade e diminui custos. Portanto, temos aqui, agora, uma estratégia de ACV, avaliação do ciclo de vida de produto, uma economia circular que passa a ser estimulante em função de todo o cenário da guerra Rússia-Ucrânia, problema no preço de petróleo, problema no gás e uma alternativa que está aí à disposição em todos os lugares do Brasil. Transformação de lixo, transformação de um gás efeito estufa numa riqueza na forma de energia e também contribuindo aí para a redução dos gases efeito estufa na atmosfera. Então, o Brasil, se fizer o que pode e sabemos o que pode fazer, a biometalização será um destaque mundial, inclusive muito importante para a nossa imagem a nível de acesso a mercados internacionais e uma coisa muito importante, isso tudo dá lucro, dá lucro para o produtor, dá lucro gerando empregos, acelerando a economia, ou seja, é uma daquelas coisas perfeitas do ponto de vista de uma ação econômica tecnológica. Biometalização do Brasil, importantíssima para agroalimento, cada vez mais limpo, com energia limpa, deste podcast que alimenta o mundo. Um abraço e até a próxima! Agroalimento, oferecimento Bradesco, crédito para até 100% do seu orçamento.